Presidente, novos pares, público que nos assiste aqui presente. Presidente, primeiro reforçar aqui para todos os componentes aqui da Câmara Municipal e os vereadores eleitos, que ocorrerá uma homenagem para a Associação do Comércio e Indústria de Franca, a CIF, e devido a uma moção que essa Câmara Municipal aprovou em homenagem aos 80 anos da CIF, então reforçar o convite aqui para todos os vereadores, vereadores eleitos, que acabam de chegar aqui na Câmara Municipal. Presidente, eu ia pedir para a Adriana colocar a primeira foto, Adri. Ou que entrar primeiro, hein? Ontem, nós nos reunimos com o deputado estadual Rafael Saraiva. Rapaz novo, muito engajado, filho de policial civil, a mãe dele foi delegada da Polícia Civil e nós estivemos com ele, com o doutor Vanir, doutor Rafael Leão e também com o doutor Radaeli, lá na CPJ, na Central de Polícia Judiciária, que vem se tornando referência, não só para o interior paulista, mas para todo o estado de São Paulo. E a CPJ, ela fica lá no antigo fórum. E é necessária uma série de reformas. Uma série de reformas já foi feita numa parte, várias estruturas novas, a modernização. Foi feita sala da DDM 24 horas, sala exclusiva para a UAB, sala exclusiva de imprensa, local para conciliação, enfim. Foi feita uma bela de uma reforma, na qual o doutor Vanir, comandando aqui a seccional de Franca, já se torna referência no estado de São Paulo com essa Central de Polícia Judiciária. E agora, nós queremos mais, né? E com isso, o Rafael foi, ele estava em um evento da doutora Maísa, na qual a Polícia Civil foi homenageada pela doutora Maísa, lá na UAB. E ele, muito solícito, atendeu o nosso convite, foi até a Central de Polícia Judiciária, e andou tudo lá. E o doutor Rafael, o doutor Radael, explicou tudo que precisa ser feito lá, e eu, em conversa com o deputado também, falei da importância da segurança pública aqui para a nossa região e da Polícia Civil, especificamente aqui para a Franca e para as 17 cidades que compõem a nossa seccional. Eu fiz um pedido meio ousado para o deputado, mas eu acredito que até março do ano que vem, se Deus quiser, se tudo der certo, e o deputado conseguir fazer as articulações necessárias, e a gente conseguir fazer o projeto, que já está em andamento, aliás, acreditamos que semana que vem teremos visitas aí do governo do estado, nós solicitamos 2 milhões de reais para o deputado Rafael Saraiva, que atendeu todos os pedidos. Ele foi muito solícito, me escutou, escutou todos os policiais civis que lá estavam, escutou o doutor Radaeli, doutor Rafael Leão, que mostrou a necessidade dessas melhorias para o prédio, estruturalmente falando, e no quesito de modernização. Doutor Rafael, a Lintz não está aqui, mas o Rafael Saraiva, a principal bandeira dele é da causa animal. E dentro da CPJ, ele vai investir esses 2 milhões de reais em uma série de equipamentos, uma série de modernizações. Não sei se ele vai investir, nós solicitamos, e eu acredito que vai vir esses 2 milhões de reais. além de todas essas modernizações, ele quer modernizar também o atendimento específico para a causa animal através da polícia civil. E a gente se tornaria uma central de polícia judiciária referência no estado de São Paulo. Então a gente conta com o apoio do Guilherme Derrit, conta com o apoio do DGP, o delegado-geral de polícia, o Dijian, o D-Inter, aqui o D-Inter 3, daqui da nossa região, Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos, doutor Jorge Cury, o seccional de Franca, doutor Vanir da Silveira, doutor Radaeli, doutor Rafael Leão, e agora com esse apoio do Rafael também, que é advogado, o doutor Rafael Saraiva, que é deputado estadual, e a gente fez uma investida ousada, e ele se mostrou muito solícito em atendê-la, de 2 milhões de reais, para melhorar ainda mais a central de polícia judiciária. Isso, sem dúvida alguma, vai ser um ganho gigantesco para a nossa segurança pública, não só de Franca, mas de toda a região. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.